Pô, mas dá pra fazer casa com fogueira, é verdade. O teto de casa com fogueira. Qual o nome? Tóðu honum kemurinn. Masnum, þú veitur fúlgir. Þú veist að því hlægum. Það var ekki verið. 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 O mørk. Iðað var ekki verið. Það var ekki verið ás að var ekki verið. Deixar um bloco mais... O que é que ele fala nisso? O que é que ele fala? O que? Sabe o que é que ele é? Tu lembra o que é que ele é baixão fala? Que baixinho? Ele é... De volta... Ah, ele fala continuidade... De volta ao plano alguma coisa... Tu lembra o que é que ele não fala? Quem? Qual é o nome do desenho? É o Pica-Palma, que tem o avião em Pica-Palma mecânico. De volta às contagens... Agora! O que é que ele fala? Ele falou da prova mesmo... Apenas não... Acho que foi agora que eu fiz o zero tudinho do saio. O que é que eu fiz o zero tudinho? Éh... TهاV Um... Tá ali na casa? Massa, ó! Eita! Tá saindo medo? Óbvio que tá! Ô, louco, meu! Tá louco! Dá pra cozinhar um pouquinho agora aqui, ó! Tu colocou quatro de malapada, porra! Até eu quero cortar uma casa assim também! Vai ficar saindo foguinho certinho, ó, cara! Mas a destruição agora do... Não, mas me ajuda aí! Defora aí! Vamos ver se eu vou em decorar, porra! Sérgio, eu estou culpado! Sérgio, eu terminei de tirar os corrigos de água! Tchau! Começa com o outro lado e pra cá tem coisa! Eu tô tirando mais terra aqui! Que tão perto das outras terra aqui! Pé da outra terra aqui! Ah! Entendeu? Tu entendeu já? Não! Ficou certinho, Sérgio! Certinho! Acho que daqui no sobrevivência é mais difícil, cara! Vai muito a par! Vai... Tempo! Vou bem acusher! Não vai ser! Vai tempo! Acho que eu vou colocar fogo bem aqui! ... Vamos lá! Vamos lá! É isso que nem fazia! É isso que eles ranam! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que falta? A minha rola bater na sua cara Caraca Aí, eu tenho que tomar Pô, aí não tem um outro cara aí não Colocar tipo uma time lives aí, a gente coloca o cara lá em cima A gente coloca o cara lá em cima e viajando e construindo Ah, não sei A gente tem com a motocelular, ó Sabe o que é fácil? Que? Entendeu? Que? Não Que? 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 Pair, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Mas, vai, não sei Deixa tu colocar fogo nas coisas Ô meu irmão Agora que o clima ainda vai ter que passar uma torre Tu vai ter que fazer uma torre né? É, faz uma rodinha A cliente vai ter que se beber Eu acho que tu vai ter uma parrida Não, acho que aqui vai ficar só essa casa principal Eu acho que tu Calvido Desenvolve pouca ponte Eu não sei como fazer uma ponte Também não Eu acho que você faz igual a toda a polícia Com uma fogueira apagada Que isso isso ai Esse estresse já ta assim Esse ponte com fogueira apagada Pelo que essas fogueiras apagadas são bom pra fazer casa É teto de casa Que isso ai Precisa passar A gente escolhe a fumaça aqui Se quiser Apagou? Será que não apagou? Apagou Tu vai ficar desfumado Tu vai ficar desfumado Não consegue nem compartilhar o cançando pulmão É só ele que tem essa fumaça É só ele que tem essa fumaça Cançando pulmão Boou cara É só ele E o leão Tu viu o vídeo do leão lá com o teclado Esse painel silêncio do painel tolar Aí ele só deixa ali na luz do mundo tudo Porque eu penso que a luz do mundo tudo vai ter que fazer O teclado Nossa cara Apagou o pessoal do vídeo também Que eu tô Hum? Isso Que a luz do mundo toda a energia Que o painel tolar Será? Ah não? Nunca saberemos disso É que sei Que é que tá Não sei muito o que é Mas há alguma coisa que a gente espalha aqui Taca atentamente agora Agora eu falo assim a porra Nove minutos já nasceu brincadeira Quanto tá no teu aí? Quanto mundo já tá no teu? Tiar? Ué porque Não pode dançar porque o canal é pequeno Muito bem Tudo bem E a luta do Viquem é boa, véi Já na busca do Viquem Viquem é boa Sério? E aí E aí E aí E aí eu não vou me limpeçar ele já saindo ele ainda estava em meio ele ainda estava em meio Obrigado. 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 Só sabe se cair um raio aqui vai tudo pra casa do caralho. O que? Só se cair um raio vai tudo pra casa do caralho. Meu, um raio vai tudo pra casa do caralho. Tu quer uma pequena mesmo vídeo pra não dar atenção? A que? Oh louco é E a que? 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 Eu vi no crato aser, pefe, velho E a que? Espera Eu ouvi esse cheirar muito velho Eu cheguei em casa Mas aquele ali foi em 2011, aquele ali era a época boa deles Porra, como é que... Ele tem o Resendível e o outro do que ele... Resendível? Aquela mesa? Que ele tá ruim? Rapaz Ele não entrou em casa 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 O meu final do meu número é tão infantil Quem? Eu vim X3 Vim X3, ele até é a clima a pessoa mais jogador de flip-flip Joga 3 É É Não é? Não sei, tu tá Ah, tem como tu parar ai de desviar Eu tô fazendo besteira, né? Tudo se extrai muito rápido pra post-flip-flip É Quer ver aqui não? Eu acredito que ficou Dando sangue e tirou pra cara de mão montando todinha E agora o que que tu vai fazer? Tu vai fazer uma ponte Daqui Tem que fazer uma ponte daqui pra aqui Tu ouviu? Ah Tá vendo aqui? Daqui Daqui E aí, Sérgio? Pode fazer um teste de cap não? Tira de um ar-flash em mim? Tira de um ar-flash? Você me dá um tiro de ar-flash? Não vai bater, vai bater e sair. Não, só pra ver se o escudo depende. Mas o escudo tem sim. E rapidão. Mas aí a gente tem que atingir para atingir, para atingir. Eric vai atingir. Boa, lhe repete. o trabalho o o o o o o o o o eu sou melhor não tem como eu vou falar isso para o mais e e e e